Olha, eu estou hoje na Curva São Paulo, que no comecinho tinha 46 proprietários de bares trabalhando aqui. Na inauguração eu estive aqui, uma coisa muito bonita. Hoje tem 12. Por que que diminuiu tanto? Galego, eu acredito que seja um problema assim do poder público mesmo. Eu acho que está faltando alguma coisa. Porque quando eles vêm aqui, aí eles dizem uma coisa, só que não cumprem o que eles têm que fazer. Olha a limpeza, olha como é que nós estamos aí. Nem a limpeza. Nem a limpeza. Nem a limpeza nós estamos esperando. Nós temos o problema de um banheiro que estamos esperando essa revitalização desse banheiro há muito tempo, desde o tempo da enchente. Pelo amor de Deus, desde aquele tempo que o banheiro está com problema e nada. Tem um que funciona normal, o outro não, o outro está isolado. Agora me diga uma coisa, em relação à segurança. Muita gente questiona assim, mas será que tem segurança lá? Será que eu posso frequentar a Curva São Paulo? Com esse problema o povo pode ficar tranquilo que não existe segurança. Não, Galego, assim, a segurança aqui, hoje em domingo, que é o dia do novo movimento, vem quando tenta viatura. Eu não prejudico a segurança aqui. Por exemplo, aqui não tem confusão. É um local bom para se movimentar o nosso dia a dia, mas esse período de fevereiro até julho é fraco mesmo. Mas a gente vai indo, vai indo, vai indo e está certo. Isso aqui também foi por causa da ventania? Foi o vento, num sábado, eu não lembro a data do sábado. Foi uma ventania que deu, no dia que derrubou aquele pau da praça também. Mas só que aqui é o próprio empreendedor que tem que fazer o conserto. Porque aqui foi nós que fizemos, para a prefeitura não, a cobertura. Agora me diga uma coisa, com a não presença da prefeitura, fica difícil continuar? Fica difícil, porque aqui não é só nós, eles dizem que é só nós. Aí quando a gente vai fazer um acordo diferente, aí não pode. Aqui tem que ser conta própria não pode resolver também, né? Não, o banheiro lá não pode mexer com conta própria não. Olha, aqui também tem um campo de futebol que foi construído, mas só que o campo de futebol está abandonado. Você vê que pode muito mato, não tem como o cara praticar o esporte das multidões. Então a gente lamenta essa situação, olha aqui. O campo é bacana, viu? Mas só que o campo está cheio de mato, tem marcação mais, está completamente abandonado. E a gente lamenta porque é mais um lazer que poderia ser utilizado pelas pessoas. Infelizmente, também está abandonado. Ah, como reverter essa situação? Como melhorar aqui? Rapaz, aqui só se Deus descer lá do céu para cá para ajeitar, porque aqui o homem mesmo, o poder público, abandonou. É abandonado. Aqui como você está vendo, é abandonado. Um gatão bom de lazer, rapaz, um clima bom. Não aproveitam, né? Não sabem aproveitar o espaço que tem. O espaço é bom. Aqui a gente tem pouca barra aberta, é que a gente insiste, certo? Nós que estamos aqui ainda, insiste. Nós dependemos aqui, vivemos exclusivamente aqui. As que estão fechadas, é gente que tem outro meio de vida, certo? Eles têm como sobreviver, independentemente daqui. Agora, o que eu estranhei aqui foi o banheiro. Desde a enchente nunca foi resolvido o problema? Não. Ajeitaram um, ajeitaram um, ficaram ajeitar o outro. Esse outro já dizem que já saiu dinheiro para ajeitar. Desdobaram fazendo pedaço de calçamento, né? E até hoje o banheiro está de jeito que está lá. Aí, portanto, as críticas que são realmente importantes, para que a coisa seja realmente feita com seriedade. Porque aqui é bom, agora é bom. Agora é preciso que as pessoas também ajudem para que os 12 que estão aqui possam viver com dignidade. Porque aqui é uma área de lazer espetacular e que não pode ficar entregue às traças. É o nosso recado.